Esse é um debate longo que nós travamos aqui na casa. Os inibidores de apetite, eles, por definição da agência reguladora, eles haviam sido proibidos certos tipos de venda. O Senado entendeu que a demanda que chegou ao Senado foi muito grande por parte de setores e de médicos que atuam nessa área e resolveu que devia ser liberado. O que não se pode, o que a Anvisa fez, é simplesmente tirar do mercado um medicamento que, mundialmente, é usado. Ah, tem efeitos colaterais? Todos os remédios têm efeitos colaterais. Depende da dosagem e de ser prescrito adequadamente pelo médico especialista. No caso dos inibidores, quem vai passar? São os endocrinologistas. Se eles perceberem qualquer efeito secundário, eles saberão corrigir.